Olá, os planos de saúde, saiba os serviços a que temos direito, as atividades do grupo multiétnico de empreendedores sociais e no comentário de hoje a diversidade no ambiente de trabalho. Isso tudo no Cidadania a partir de agora. Pois diante das dificuldades no acesso à saúde pública, aumenta o número de interessados nos planos de saúde privados. No entanto, o que garante quando necessitarmos teremos a devida cobertura? Muita gente tem entrado na justiça até para garantir os seus direitos e para falar sobre os planos de saúde e os direitos dos cidadãos está conosco no programa de hoje, o advogado Guilherme Collin. Prazer em recebê-lo aqui, tudo bem, doutor? Prazer é meu, Mariana. Doutor, quais, que cuidados que temos que ter ao contatar, por exemplo, um plano de saúde? O primeiro cuidado é verificar a cobertura. O plano completo, o plano que está regulado pela lei dos planos de saúde, ele pode ser ambulatorial ou hospitalar. Agora, se a pessoa tem uma necessidade que inclua a cobertura hospitalar, que é o caso de quase todos nós, eventualmente nós podemos ter algum problema ou não, esse é o primeiro cuidado. Segundo cuidado para quem está contratando agora o plano de saúde, é procurar um plano de preferência que tenha uma rede de médicos e profissionais, estabelecimentos credenciados que atendam. É que normalmente a maioria das pessoas contatam o plano de saúde via suas empresas, o chamado empresarial e não o privado, porque eles são quase inacessíveis? Exato. Tem uma diferença muito grande? Uma diferença muito grande de preço. O plano empresarial, muitas vezes, ele decorre, inclusive, de direitos de algumas categorias profissionais. Determada categoria conseguiu uma negociação coletiva, a vantagem, o benefício de que aqueles profissionais terão direito a um plano de saúde. As empresas que contratam aquele profissional serão obrigadas a oferecer um plano de saúde. E aí a escolha é do empregador, não do empregado. Não do empregado. Aí, essa pessoa não tem muito o que escolher. Ela fica refém daquilo que o empregador decidiu. Mas dentro disso não existem algumas normas, algo ali que possa dizer, não, mas alguns direitos têm que ser mantidos. Não, os direitos têm uma questão básica. Sem dúvida nenhuma. Todo tratamento médico deve ser coberto. Se a pessoa tem que fazer um tratamento médico reconhecido pelos órgãos oficiais do país. O que eu digo com isso? Tratamentos experimentais, terapias alternativas, essas não estão cobertas. O plano não é obrigado a cobrir. Aquilo que for reconhecido pela associação médica e pela Anvisa, eles são um direito do segurado. E não importa se é um plano empresarial ou individual. Não importa se é um plano caro ou barato. Ele tem aquele direito. Determinados exames é regulado pela ANS, ou não sei se pela Anvisa, que diz que determinados exames, sim, o plano tem que cumprir. Existe essa regulação, porém, a lei dos planos de saúde, ela não é limitada às normas administrativas da ANS. A lei dos planos de saúde diz que todo tratamento médico deve ser coberto. Então, pouco importa se o plano é contra. O plano, às vezes, tem uma opção, aliás, oferece uma opção que, para ele, é mais conveniente. Existe o exame X e o exame Y. Um exemplo, o PET-SCAN. O PET-SCAN é um exame caro. Se o médico responsável pelo tratamento entender que aquele exame é necessário, não é do plano o direito e a liberdade de dizer que não é necessário. Isso é, claro... Mas não tem nada que regule, por exemplo, o PET-SCAN é para o diagnóstico do câncer. Isso, exatamente. Mas o plano não tem, assim, pode averiguar tais e tais tipos de cânceres ou não? Ele não pode, o plano, dizer isso? Não existe uma regulamentação? Os planos têm o auditor que contestam, muitas vezes, a opinião do médico. Mas, se o médico solicitar, o plano não tem o direito de negar. Só que o plano não tem o direito de negar, isso não quer dizer que ele não nega. Muitas vezes, eles negam, né? E aí, o que resta, doutor? Bater na porta do judiciário. É isso que acontece. Essa é a tábua de salvação do consumidor hoje em dia. O plano nega uma prótese X, sugerindo uma prótese mais barata, nega um exame tal, nega um tratamento tal. Cabe ao cidadão ou se conformar com prejuízo ou entrar em rejuízo. Mas, aquele luta contra o tempo. E, normalmente, essas decisões, elas são rápidas? Quando comprovada a urgência, é muito comum se conseguir liminares. Não é comum uma liminares de um dia para o outro, mas isso também não é raro. Mas, liminares em poucos dias é muito comum. Internação. Quando, com a questão da portabilidade, a pessoa tem um plano em uma empresa X, sai daquele emprego, vai para uma outra empresa, que tem, às vezes, o mesmo plano. Tem direito a... Ficou um dia de intervalo entre uma empresa e outra. O plano nega, alegando que faltou carência, por exemplo. Isso é muito comum, aparece com muita frequência. As pessoas entram em juízo, a minha experiência é muito positiva nisso. Se consegue as liminares, na maioria das vezes, em pouco tempo. Sim, porque se a pessoa tem um problema nesse período. Mas, assim, recentemente, o STJ obrigou um plano de saúde a custear as despesas de um tratamento domiciliar. Isso. Aquele chamado home care. O que isso significa? Significa exatamente a aplicação da lei dos planos de saúde. A lei dos planos de saúde, ela não diz que está coberto o tratamento X ou Y. Está coberto o tratamento para as doenças reconhecidas. Muitas vezes, o tratamento domiciliar, o home care, ele é mais eficiente, é muito mais humanizado, na maioria das vezes. E, por incrível que pareça, ele costuma ser mais barato para o próprio plano. O SUS tem usado muito, muitos hospitais públicos têm usado. É uma tendência hoje isso, em função de que o paciente, ele costuma reagir melhor ao tratamento, ele responde melhor ao tratamento. O convívio com a família aumenta a qualidade de vida daquele paciente. E a questão de contaminações, contágios, reduz um pouco o risco quanto a isso. Só há benefícios. Tá, mas o que o plano de saúde, o que ele cobre? Qual é o serviço que tem? Ele é obrigado. O paciente fica em casa, ele tem que ter alguns cuidados, né? Então, qual é o dever do plano de saúde nesse sentido? Todo tratamento custear o home care, custear o tratamento domiciliar. Com tudo que tem direito, se precisar, por exemplo, de uma cama especial, de precisar de equipamentos. A compra de equipamentos e de uma cama especial, não. Isso, até o momento, não existe decisões nesse sentido. Existe um critério muito interessante para o deferimento do home care, que é a comparação do custo do home care com o custo de uma baixa hospitalar. Se o plano comprovar que o custo diário de um hospital seria mais barato do que o custo diário da home care, aí há sentido, há um argumento relevante, não necessariamente será acolhido, mas há um argumento relevante para que o plano não cubra o home care oferecendo a internação hospitalar. O que acontece é que, muitas vezes, a pessoa no hospital, ela terá um atendimento com menor qualidade e maior custo. Mas, em casa, ela teria todo o atendimento que tem num hospital, por exemplo, como... Depende do caso. De enfermeiros, de... Que caso que foi, basicamente, isso? Não sei se o senhor tem condições de... Esse caso do... Não foi aqui no Rio Grande do Sul. Não, não foi daqui. Mas tem precedentes daqui. A justiça estadual já vinha, de maneira não unânime, reconhecendo esse direito. O que acontece? Com essas decisões do STJ, existe uma influência perante todos os juízes de primeiro grau e segundo grau. Não há uma súmula vinculante nesse sentido. Mas existe uma tendência de fortalecer essa corrente de entendimento. E são casos mais de pacientes adultos ou crianças? Porque a criança tem todo um aparato em casa. Existe um precedente de um paciente de 97 anos de idade, que poderia estar numa clínica, um paciente com Alzheimer. E existe um precedente um pouco... Aí não do STJ, um precedente do nosso tribunal, de uma criança de 2, 3 anos de idade. Que ficou demonstrado que, naquele caso, havia condições de oferecer para aquele paciente um tratamento tão bom quanto ou melhor a de um hospital. e o custo não seria superior ao custo de uma baixa hospitalar. E como é que as pessoas devem proceder? Porque também a justiça não é tão acessível assim, né? Como é que as pessoas, num primeiro momento, como proceder? Bom, no primeiro momento, a pessoa tem que ter a negativa administrativa. Antes de procurar um advogado, ela precisa tentar administrativamente obter essa cobertura. O plano não vai dar. Pelo menos hoje, pela experiência que temos, é que os planos negam. Mas mesmo sabendo que o plano negará a cobertura, negará aquele serviço, a pessoa tem que, de forma documentada, solicitar para o plano o plano... Seja uma prótese, seja um serviço domiciliar... Pode ser uma prótese, um exame, um serviço domiciliar... Uma cirurgia diferente... Uma cirurgia, um implante. Eventualmente, o médico sugere uma cirurgia X. Isso. E o plano sugere uma cirurgia Y. Tem que ter a negativa do plano. O juiz, ele só vai apreciar o pedido do consumidor se o consumidor comprovar que o plano negou aquele pedido. No caso da home care, a pessoa tem que solicitar. A resposta do plano provavelmente será não estar na nossa lista de serviços cobertos ou será não temos nenhuma home care vinculada à nossa empresa e negará. Com essa negativa, se entra em juízo. Isso acontece, uma situação muito parecida, quando não há médico de uma determinada especialidade na cidade da pessoa. Cardiologista, todos os planos têm. Agora, geneticista, nem sempre. Por exemplo, quando um plano não tem um médico da especialidade necessária, o paciente tem o direito de, uma vez documentado isso, contratar um profissional e cobrar do plano aquele custo. E no caso da home care, a mesma coisa. Se o plano negar, a pessoa tem o direito de entrar em juízo solicitando que ela custeie e cobre do plano depois. ou solicitando que o plano seja obrigado a, de imediato, pagar. O cuidado que se tem que ter é de não ser vítima da própria precipitação. O que acontece às vezes? Mas se lida com uma vulnerabilidade, né, doutor? Sem dúvida. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa, na urgência daquela situação, ela acaba contratando do próprio bolso, esperando um reembolso e não obtendo esse reembolso, nem pela via judicial, porque ela não teve a negativa do plano antes. Tá certo. Bom, doutor Guilherme, alguma coisa mais, assim, importante que ficou? A princípio, o que eu tenho para dizer é o seguinte. O critério de avaliação é se há a necessidade, se está documentada aquela necessidade, seja do medicamento, caso de fraldas geriátricas, já houve caso. Tudo é necessário documentar? Tudo documentado. Porque aí se pode ver o que se tem realmente. E quando possível, quando houver tempo hábil, antes de pedir o reembolso de algum serviço, tentar fazer com que o plano, judicialmente, com que o plano o custeie por ele próprio. Obrigada mais uma vez pela sua presença, pela suas informações. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, e na história de vida de hoje, nós vamos conhecer a história de um vendedor ambulante e também da sua batalha diária por uma vida melhor. O meu nome é Cláudio Domário Charão Castro. Eu sou natural de livramento, mas moro aqui em Porto Alegre desde 1978. Eu trabalho com vendas há muitos anos já. Eu vendo aí algodão, vendo balão, vendo bebida também. Aqui na Redenção já faz uns 18, 20 anos que eu trabalho aqui. Me sinto bem, porque o parque é bonito, é muito importante, é uma área bem extensa de nativas, né? E as pessoas são bacanas aqui. A gente compra... O tratamento é bom. A gente também, para poder ter o respeito, tem que tratar bem os freguês, com boa atenção as pessoas. Então, é importante. E eu já me sinto bem. Estou aqui no parque há anos. Às vezes, fico meio triste, porque o parque, às vezes, tem alguns problemas, que estragam o parque, pinchem o parque. É triste para a gente também, para os frequentadores do parque. Mas é muito bom. É muito bom trabalhar aqui no parque. Porque é uma coisa que a gente... Eu trabalho num outro serviço, mas sábado e domingo eu sempre estou aqui para poder aumentar a minha renda, porque o que eu ganho é muito pouco, né? Então, estou aí por essas aí, trabalhando assim. Cada um de nós tem aquilo que Deus dá, né? Então, eu me sinto bem, me sinto bem mesmo, porque eu tenho aí... Graças a Deus, tenho uma casinha que eu consegui com meus braços. E tenho meus filhos, já estão criados, já hoje. Eu tenho a minha mulher, nós temos há 30 anos juntos, né? E é muito importante. Eu já não tenho mais filho pequeno. Sofri muito quando vim do interior para criar meus filhos, né? Porque eu vivia mesmo trabalhando em outro serviço e trabalhando de venda, que eu sempre trabalhei, já vendi picolé, vendo guarda-chuva também, dinheiro de chuva. Eu sei que os moços da SMIC estão vendo aí, mas eu honestamente, é uma coisa que eu faço honestamente. Nunca fiz sujeito para ninguém, estou aí na vida sempre trabalhando, lutando. E eu acho importante que as pessoas lutem pela vida dos vendedores, que pouco tem força também dos políticos, né? Mas é importante a pessoa viver honestamente trabalhando, né? Tá aí, dado o recado e agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos. O Procurador do Estado e Presidente da Subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra, Dr. Jorge Terra, nos fala hoje sobre a importância da diversidade no ambiente de trabalho. Normalmente, quando nós abordamos a questão das cotas, sejam elas de que espécie forem, a questão racial, social, etária, por questão de deficiência, de gênero, né? Nós sempre pensamos na questão de oportunidade para as pessoas. Isso é até normal num país como o nosso, que a questão de ocupar um cargo público revela, tem revelado, uma melhoria de condição de vida. Mas essa questão é bem maior do que isso. A questão é da diversidade dentro das instituições. As instituições que têm pessoas com diferentes visões, diferentes condições, diferentes vivências, ela é mais apta a compreender as necessidades da rua e de apresentar soluções concretas. Muitas das vezes, sobretudo quando se trata da questão da deficiência, nós conseguimos enxergar as dificuldades das pessoas, mas não encontramos, não descobrimos, não vislumbramos as potencialidades. E aquelas potencialidades não são só para ela. ela, na verdade, ao demonstrar aquela potencialidade, ela fortalece o grupo e mostra ao grupo uma outra forma de viver e uma outra forma de se relacionar com as pessoas, portanto, com os cidadãos. Portanto, uma vez que nós trabalhemos com essa questão da diversidade, nós podemos até fugir do que normalmente se trata, que é tratar com relação ao poder público. Esse é um discurso, inclusive, o que espero vir uma prática, pode ser levado até para o meio empresarial, porque a empresa também vai se sentir realizada, de uma certa forma, na medida em que o seu nome, a sua marca vai estar ligada a uma pauta positiva e que aquelas pessoas demonstrando as suas capacidades, as suas possibilidades de serem eficientes vão levar também ao lucro, que é o fim, o objetivo das empresas. E a promoção da cultura e do empreendedorismo das pessoas negras da nossa comunidade? Pois este é o foco de uma entidade que atua há 13 anos aqui no Rio Grande do Sul e que vai nos falar do trabalho desta ONG é o escritor e jornalista Oscar Henrique Marques Cardoso, que é o secretário executivo do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais. Prazer em te receber aqui no Cidadania, Oscar. Prazer em te receber Maria Helena, prazer a vocês também que estão em casa e que vão conhecer um pouco mais desse nosso trabalho que há 13 anos vem transformando, formando e informando. Pode continuar falando então, o que é esse grupo que forma e informa sobre tantas questões. Nós somos do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais. Mas esse aqui é o folder de vocês. Com certeza, te passo um folder, nós somos do Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais, nós somos uma entidade da sociedade civil, veiculada aos movimentos sociais e nós estamos completando no Rio Grande do Sul 13 anos de atuação agora em 2015. Nosso grupo, a nossa entidade nasceu em Brasília, Distrito Federal, em 2002. E no Rio Grande do Sul, o braço dela surgiu em 2005. Hoje, Brasília, que é a matriz, que é a sede, não existe mais, mas continua a nossa ONG, o nosso trabalho aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos oito colaboradores, somos presididos pela professora Frankelina Marques Cardoso, que é uma educadora, uma formadora de opinião, uma pessoa que trabalha já há muitos e muitos anos com a educação e as relações etno-raciais. E onde é que ela atua? Onde vocês, onde que a entidade atua? De que forma? Nós atuamos em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, interior e em todo o Brasil. As empresas junto a pessoas físicas, pessoas jurídicas. Nós atuamos junto a vários tipos de pessoas. Nós atuamos muito em trabalhos voltados a prefeituras municipais, a governos de Estado e governos federais e também atuamos em eventos privados, também atuamos no esquema de parcerias, convênios e com projetos. Então, junto a gestores públicos, vocês atuam assim com auxiliando em projetos? trabalhamos, o nosso forte é dois trabalhos. Começamos com o projeto Bonecas Negras, referencial de beleza e valorização das origens, onde trabalhamos através do lúdico, levando para a sala de aula, utilizando a boneca para passar conhecimento e para passar informações e também contar a história dos países africanos de língua portuguesa e que participaram e compuseram da formação da população negra brasileira. Explica uma coisa, então, na prática, o projeto Bonecas Negras, que é muito lindo, mas vocês vão às escolas dos municípios ou vocês instrumentalizam assim e falam com os professores? Com os professores ou diretamente com os alunos? Nós vamos às escolas e também trabalhamos este projeto dentro da formação continuada, aplicando e instrumentalizando sobre a lei 10.639. Pode mostrar. que há muito tempo não se tinha, quer dizer, há muito tempo nunca se teve bonecas, hoje se tem, não só essas, mas até industrializadas, né, bonecas? Várias, várias. Hoje já viemos na indústria. Estamos num momento muito interessante hoje na sociedade. E trabalhamos, né, Maria Helena, com a formação continuada de professores, aplicando e trabalhando os conteúdos da lei federal 10.639, aprovada em 9 de janeiro de 2003 e que normatiza o ensino da cultura e da história afro-brasileira nas escolas. Aliás, é uma das lutas, o doutor Jorge Terra teve agora, né, a participação para o nosso procurador do Estado e ele tem uma luta muito grande junto às prefeituras e até junto ao Ministério Público para que essa lei seja realmente efetivada. É um grande apoiador nosso. Porque ela ainda não foi, né, completamente por quinto. Ela caminha a passos muito lentos. Que dificuldade que vocês notam. Ela caminha a passos muito lentos. A grande dificuldade que nós vemos é o desconhecimento. Infelizmente, o brasileiro, infelizmente, os próprios gestores não conhecem as leis. As leis, muitas vezes, acabam como palavras e letras frias, pois não são aplicadas e não são divulgadas. E como é que o grupo entra assim? Como é que o grupo auxilia nesse sentido de promover mais esta lei até que deveria simplesmente ser aplicada? Auxiliamos, auxiliamos fazendo visitas a municípios e trabalhando a formação de professores. Cursos, workshops. Trabalhamos workshops acerca da cultura e da história afro-brasileira e trabalhamos também a confecção das bonecas. Um desses eventos que eu participei na cidade de Esteio, eu, junto com os professores municipais, confeccionamos bonecas. Confeccionamos a boneca, falamos da importância da boneca e do uso da boneca e do lúdico para, em sala de aula, trabalhar a divulgação da história, a divulgação da cultura afro e trabalhar também a autoestima da criança. Porque estamos num momento em que, infelizmente, vemos muitos ataques, vemos muitos procedimentos negativos e que estão trazendo o tema do racismo, o tema da invisibilidade, da intolerância à voga. Mas nós, como sociedade civil, nós, como um grupo da organização civil e que é formado por professores, por comunicadores, por advogados, nós temos vários tipos de profissionais, nós somos dez profissionais dentro do grupo. Nos reunimos e cada um de nós trabalha dentro desta formação. Vamos para as salas de aula, já fizemos formação em 15 cidades aqui do Rio Grande do Sul, fizemos eventos também no Ministério da Cultura em Brasília, fizemos a Semana da Criança no Ministério da Cultura em Brasília em 2006, fizemos um evento também de formação de professores em Mauá, na Grande São Paulo, percorremos várias cidades e vários estados brasileiros e temos um projeto bastante importante também ao qual nós temos um outro viés que é a literatura, que é a área na qual eu atuo. Já tenho sete livros lançados, vou lançar o meu oitavo até o final do ano e tenho, na verdade, onze livros prontos. Lançados, vou lançar oito. E quero apresentar e também te presentear com a nossa coletânea. Esse é o teu próximo? Esse é o meu quarto livro, ele foi lançado em dezembro de 2013 e nós fomos premiados em abril do ano passado com o Prêmio Diversidade Rio Grande do Sul pelo ineditismo. Fomos premiados na categoria Cultura Negra, porque foi um projeto do grupo apoiado pelo governo do Rio Grande do Sul, onde colocamos textos de 23 autores negros, temos textos também do ex-ministro da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, temos também militantes nacionais que falam sobre a questão do ser negro e principalmente ser negro no Rio Grande do Sul. Ser negro em um estado em que é visto com estereótipos, mas nós temos e nós damos ao Brasil importantes lideranças, importantes nomes que reverenciam a cultura e que reverenciam a promoção da igualdade em todo o país. Inclusive, é importante isso ressaltar, a cultura, porque nós temos uma expressiva participação de pessoas negras na cultura, na economia, em várias áreas que não somente, porque sempre se coloca o negro junto ao futebol ou então à música, mas tem em tantas outras áreas na poesia, tu aí está falando o professor Oliveira Silveira, o professor Oliveira que é o meu pai na literatura, como eu digo, Maria Helena Vargas da Silveira, até tu achará de nome Maria Helena, Maria Helena foi a primeira mulher negra a ser patrona da Feira do Livro de São Lourenço do Sul e por pesquisas que eu fiz, porque não há isso muito delimitado, muito trabalhado, foi a única mulher negra a ser patrona de uma feira no Rio Grande do Sul. Também tivemos o seu Etevaldo da Silveira lá de Canoas que foi patrona da Feira do Livro e eu que tenho o prazer de ser o patrono da Feira do Livro de 2015 do município de Nova Santa Rita a qual eu te convido a estar com a gente. O nosso tema vai ser a cultura 13, 14 e 15 de agosto. Convido a você, convido você que está em casa, convido a TV Educativa, convido a todo o Rio Grande do Sul a estar com a gente fazendo uma grande quizomba. O que é quizomba? A quizomba é a festa da raça. Vamos fazer três dias de festa, Nova Santa Rita abriu o coração, estou também representando como embaixador cultural da cidade. É um momento muito bonito, a cidade está se abrindo para uma cultura e que forma. Porque Nova Santa Rita, você sabe, Marilena? Bem rapidinho, está no fim. Bem rápido, Nova Santa Rita é a cidade por onde a comitiva da Princesa Isabel passou. Tem a história do sino de Morretes, tem uma passagem da família imperial por lá. Então, olha que interessante. Também. É uma cidade em que está abrindo e que está junto aí da cultura negra. Grupo multiétnico de empreendedores sociais, como faz para acessar, para ter contato com vocês? Você pode nos acessar no Facebook, nós temos nossa fanpage no Facebook, Grupo Multiétnico de Empreendedores Sociais. Você pode também me acessar no Facebook, Oscar Henrique Cardoso. Você pode contatar com a gente no Facebook. Até sugerir ideias, trocar opiniões, Por favor, e vamos construir projetos. É verdade. Vamos construir projetos e fazer ações. Estamos num bom momento. Porque vamos trabalhar a igualdade social e principalmente entre todos nós, gaúchos e brasileiros. Muito obrigado, Marilena. Eu que te agradeço a presença hoje aqui e agradeço, é claro, a sua companhia. O Cidadania termina agora. Até a próxima edição. Até a próxima edição.